Eu queria trazer então para começar o Magno Malta, já que a gente falou dele aqui no começo, Magno Malta que é vice-vice-presidente, vice-vice do Cid Gomes, o irmão do Ciro Gomes, Ciro Gomes, Ciro Gomes, e o Magno Malta usou o seu tempo ali na bancada da CPM para se justificar, ele continua se justificando, foi ontem na Jovem Clã, se justificou, agora também aqui na CPMI do 8 de janeiro, porque ele viu que nem com a claque dele, nem com a base dele pegou bem o que ele falou sobre o Vinícius Júnior e falando, pô, quando é que vocês vão também defender os macacos nessa, cadê a associação dos animais para defender os macacos, se eu fosse um macaco me sentiria ofendido, como assim ofendido, se comparado ao Vinícius Júnior, é isso? É, é muito estranho, então a gente vai ver aqui o senador Magno Malta, que incrível, judeu etíope, judeu etíope, judeu etíope, Magno Malta, falando aqui, utilizando do seu tempo aqui na CPMI do 8 de janeiro para se justificar mais uma vez o nosso judeu etíope. Senhor presidente, outras pessoas estão escritas e vão falar, eu só quero dizer que ninguém vai me intimidar, ninguém. A definição do antebraço do Magno Malta, de tanto empurrar, de tanto empurrar pneu de trator, brother, quatro anos sem mandato, ficou definido, hein? Olha só, vascularizado e tudo, Magno Malta. Isso aí, ó, tá ligado? Que não tem dieta, não. Isso daí é moqueca com farinha e pimenta todo dia e um rabo de galo do lado. Não tem dessa com Magno Malta, não, cara. Eu não, eu realmente não dá para intimidar mesmo. Eu ficaria com medo do senador Magno Malta com esse antebraço, hein? Sim. Ninguém. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Ninguém vai me intimidar, todo mundo. Então, né, o que que a gente vai falar aqui da CPMI na 8 de janeiro? Há vários aqui que participam dessa comissão aqui, né, que incentivaram o golpe. E ele lá, falando para ninguém também, né? Para ninguém. Pegaram, criaram uma narrativa com má vontade ou de propósito? Eu fiz uma analogia? Eu sou um homem negro? Começou. Será que ele vai falar que eu sou judeu e etíope? Judeu e etíope. Negro, judeu e etíope. Tem amigos como Salgadinho. É. Salgadinho já desmentiu onde é aqui, mano. Se falar que é amigo do Salgadinho, eu vou ligar para ele de novo. Não faça isso. Salgadinho aí, fala de novo que deu audiência, foi bom o vídeo, todo mundo falou, né? Não, tem que ligar agora. Liga para o Luiz Carlos. Liga para o Luiz Carlos agora. Sou pai de uma negra. Mesmo o papo. E se vocês batem no peito hoje e tem um presidente da CDH com três mandatos de senador, Paulo Paim, negro, nas duas campanhas dele, eu larguei a minha para ir ao Rio Grande do Sul fazer a dele. Vixe, mano, queimando o filme do Paulo Paim. Queimou o filme do Paulo Paim. Liga para o Paulo Paim. Liga para o Paulo Paim. Vamos ligar. Vamos para o pessoal do Sul aí que tem o telefone do Paulo Paim. Me dá o telefone do Paulo Paim que eu vou ligar agora. Vou ligar agora para ver se o Paulo Paim é amigo do Magno Malta mesmo. Porque parece que o Magno Malta não tem amigos, né? Ele fica inventando nomes aleatórios. Todos os pretos que ele conhece, ele diz que é amigo dele. Da Mike Tyson, meu amigo. E eu vi o Mike Tyson um dia passando lá pelo Espírito Santo. Meu amigo. Casa de recuperação de drogados. Eu não precisava contar isso aqui. Ainda expôs o cara. Não, desnecessário. É uma pessoa completamente desnecessária, o Magno Malta. Mas fomenta aí o entretenimento, né, Helder? Ele gera muito entretenimento. Vamos ver aqui. Ele fala... Recebi ele na minha casa de recuperação de drogados. Eu não precisava contar isso aqui. Não precisava e contou, bicho. Porra. Se não precisava, não precisava contar. Não precisava e contou. Que recebeu o Paulo Paim na sua casa de reabilitação. Não precisava. Com um filho. E ele lá ficou hospedado. Admirado. Senador Chico Alencar. Da obra de... Profetizei, pô. Você já tentou uma vez e quem sabe não dá certo. Viu, deputado? Bateu o rabo de galo. Ninguém tá nem aí pro que ele tá falando. Viu? Oh! Ei! Ei! Escuta aí! Oh! Tô falando! Você aí também. Não. Não, chamou o Chico Alencar. Chico Alencar. Imagina o Chico Alencar ali. Se escondeu. Fala com outras coisas. É. Eu não tô aqui, não. Vossa Excelência que fez uma referência tão... Respeitosa a mim. Eu estou me dirigindo aos desrespeitosos agora. Opa! Eu sou pai adotivo de uma criança com síndrome de Down. Ih! Puta merda! Ai, meu Deus! Não é possível, cara. Ele vai se afundando, cara. Cada vez mais. O que mais, hein, Magno Maltre? Mais uma tag aí. Eu sou pai de uma negra. Eu sou negro. Sou filho de negra. Fiz uma analogia pra defender o Vini Júnior. Não é má vontade. É mau caratismo mesmo. Seu, né? Foi isso que ele falou, Helder? Não é má vontade. É mau caratismo mesmo. É isso? É. Não é nosso? Ninguém vai me impedir. Ninguém vai fazer graça e achar que vai me amedrontar. Porque não vai. Ah, a gente vai fazer graça. Tá falando da gente. Tá falando da gente. Porque o Salgadinho veio cobrar aqui o que ele supostamente deve pra ele. Então, peraí. A gente já fez graça e amedrontou, viu, senhor Magno Malta? É por isso que você tá falando sobre isso, não é mesmo? Chega mais aí. Aliás, devem perguntar, mas o que esse senhor tá falando sobre isso aqui nessa comissão, né? Afinal de contas, não tem nada a ver com o tema da comissão. Nada a ver? Nada a ver? Sim. Quando jogaram uma banana pra Daniel Alves, no Real Madrid, senadora da Maris, Daniel foi lá e desmoralizou eles. Pegou a banana e comeu. Eles se calaram. Eu estava fazendo uma analogia. Se calaram. A gente viu dos anos seguintes. Se calaram. O Daniel Alves também se calou, né? Sim. Tá calado agora. Tá calado. Há muito tempo. Porque tá preso. É. Tem muito o que falar, né? Defender aí o Daniel Alves, né? Seu Andor Magno Malta. Que coisa errada. Porque sou um homem respeitador. Nunca desrespeitei ninguém, nem oposicionista. Mas os covardes... Mas os covardes... Quem? Covardes. É que nem ontem o Gustavo Geyer falando que a Samer e o Glauber têm um casamento de faixada. Meu Deus. A gente vai mostrar. E é professor de inglês. Ou seja, analfabeto em dois idiomas. Desrespeitei ninguém, nem oposicionista. Mas os covardes atacam... Covardes. 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 E pega voo em seguida. Covardes atacam e pega voo. Parece que ele tomou umas, hein? Eu tô falando sério. Sabe o que tá aparecendo? O Vanucci falando ali na Copa, cara. É, eu não sei se pega fogo em seguida. Mas a cara do Magno Malta parece que pegou fogo e apagaram a base de tamancadas. E ele também parece que tá de fogo. Não parece o Vanucci? Parece. Naquele... Ah, fica logo ali. Tote! Só covardes. Covardes. Navarro. Mas eu quero dizer uma coisa. Ninguém me intimida, não. Ô, já falou isso há 30 vezes. Talvez esteja intimidado. Pra repetir com tanta. Sentiu demais. Nunca vi. Medo eu conheço de ouvir falar. Olha! É o blindex. E o blindex? E o blindex? Ah, de blindex ele tem medo. Só o blindex derrotou, né, senador? Ninguém pede-se. Opa! Eu sou um homem que deixou um legado nesse país. Ah, deixou! Sim! Seus discos, Magno Malta. Talvez seja a melhor coisa mesmo da história do Magno Malta. Os discos. E olha que são péssimos. De lua. Mas ainda melhor do que carreira política dele. Sim. Tá. Em defesa das crianças. Claro. Em defesa da vida. Em defesa de valores. Um abortinho. Comandei a maior CPI da história desse país, meu vice-presidente era Fernando Ferro. Pernambuco, do PT. E juntos construímos para o Brasil o maior enfrentamento ao narcotráfico desse país. Deu certo. Tá, claro, não. O combate ao narcotráfico é uma política de Estado que dá certo em todo lugar do mundo. Sim, deu muito certo. Sempre fui respeitoso. E respeitoso serei. Hoje, a jogatina que está prestes a ser aprovada, aliás, um embate que será dado, eles davam como aprovado também, o meu grande aliado para não se aprovar a jogatina no Brasil foi o senador Randolph. Nossa, o Randolph. Ah, não. Queimando todo mundo. Queimando todos os parças. Esse aí é aquele que você quer ficar longe, né? Você não quer ter nenhuma ligação com o cara, bicho. Havia um voto em separado. O Randolph foi falar para a Isabela. Por favor, chama 15 segundos aí. 15 segundos. Se não ele vai soltar. Está todos os senadores ali. Puta, ele vai lembrar que a gente fez um projeto junto. Ele vai lembrar, ele vai lembrar. Não, vai sobrar elogio para o Lula até o fim. Pode anotar. Ah, do meu e dele. É o caso dessas pessoas que aprendam a conviver e respeitar. Porque se for na base do desrespeito, nós não chegaremos a lugar nenhum. E eu aceitei essa posição. Está aqui o deputado Arthur Maia, reunido ali dentro com o Jacques Wagner, líder do governo. Ó, aí ele mostrou o Jacques Wagner. Desculpa, mas não sei, cara. Tem o Romário estava embaçado num vídeo que a gente vai mostrar aqui hoje. Está mais embaçado que o Magno Malta. É o Open Bar, o Senado? Eu queria saber, o Senado é o Open Bar? Ah, com certeza. Porque você lembra no iFood ali que tinha a geladeirinha com bebidas alcoólicas? Sei. Ah, no Senado não vai ser, cara? É, porque ele, o Marcos Duval, o Romário, não sei não, hein? Deve ser o Open Bar. Deve ser o Open Bar de vez em quando o Pompeu de Matos vem lá da Câmara entregar uma picanha fatiada para os caras. Aí com uma caipirinha ali feita na hora, bicho. Quem aguenta? Eu estou falando aqui, mas eu tomaria também, viu? Claro. Essa posição, está aqui o deputado Arthur Maia, reunido ali dentro com o Jacques Wagner, líder do governo, e com o nosso líder, Rogério Marinho. Para que aqueles que estão sendo atacados de forma leviana, presos, encurralados, sem ter conhecimento do crime que cometeu, tem alguém que possa representá-los. Porque estão dizendo que não vamos fazer narrativa e fazem narrativa. Não vamos atacar as pessoas e atacam as pessoas. Eu sou um homem que sempre lutei causa, sempre lutei bandeiras. Mas tem pessoas que são contra as minhas bandeiras. O que eu tenho que fazer com essas pessoas? Respeitar. Essa é a regra de conviver. E eu exijo ser respeitado. Muito bom, muito bom. Um discurso aí que sempre faz muito sentido, o discurso do Magno Malt. Magno Malt. A carteirinha bateu hoje. Bateu tão forte que ele não conseguiu ficar de paletó. Só de camisa mesmo, porque está com calor, cara. Nem o ar-condicionado do Senado resolve esse calorão que Magno Malt está sentindo neste momento em que fala um discurso sem pé e nem cabeça como sempre. Magno Malt. Agora vai ser para sempre Magno Malt, cara. Magno Malt. Magno Malt. Aqui é o Magno Malt. E o Magno Malt aqui é engraçado porque ele parecia pregar a favor dos atos do 8 de janeiro. Pois é. Já que ele não quis falar na abertura da CPMI, não quis falar absolutamente quase nada, deixou para o final para falar do 8 de janeiro e fez um discurso completamente personalista para se justificar da bobagem que falou do Vini Júnior ali há dois dias que pediu que o Vini Júnior entrasse com uma leitoa branca no campo e depois acomesse para falar que ele também tinha amigos brancos. Foi isso que ele falou. É só assistir. Está aí. Está gravado. Está gravado. E o Magno Malt aqui. Estranho isso aqui. Aqui do dia 8, todos em frente ao Congresso Nacional. Será que ele também tinha tomado umas? mas agora a legitimidade tem de ser dada por nós. Se nós queremos o Brasil dos brasileiros, esse país conservador, somos nós que temos que agir. Ulisses disse só o povo pode ajudar o povo e chegou a hora do povo. Nós somos um povo patriota, amamos esse país, somos pacíficos, não queremos violência, não somos esquerdistas, não somos comunistas, mas precisamos de uma ação dura, uma ação dura, desde o profissional liberal, desde aquele que é do agronegócio ao caminhoneiro, para que nós possamos dar uma resposta nesse momento importante para salvar o país dos nossos filhos. Que Deus abençoe nossos filhos. O Magno Malta, como ele é pastor, ele também pode dizer que nós não entendemos o que ele falou, porque é uma profecia, e uma profecia ela vem em códigos mesmo, às vezes a pessoa não se faz entender, mas os servos de Deus, os filhos de Deus, entendem. A nossa sorte, por exemplo, é que o Magno Malta não faz dança profética no Senado, aí seria muito pior. Sabe o que é dança profética? Infelizmente, não. Então, dança profética é isso aqui, ó. Você imagina se, além de fazer profecias, o Magno Malta fizesse dança profética, cara. Onde surgiu isso? Quem tá abrindo a live agora? Parece coreografia do Power Rangers, mas é só a dança profética. Então, a gente ainda tá no lucro que o Magno Malta não mete umas danças proféticas no meio do Senado, ele só faz profecia mesmo, profecias levemente etílicas, mas se ele fizesse dança profética, cara, que é um estilo de coreografia de luta do Power Rangers, aí a gente estaria perdido. Imagina ele só de sunga fazendo dança profética no Senado? Então, melhor deixar ele como tight, nem tem que reclamar. é a Ñe que é um estilo de coreografia, Obrigado.